Bem-vindo, galera, a mais um vídeo do canal Madeireira Tropical. E hoje a gente vai falar sobre flambagem lateral em vigas de madeira. Como todo mundo sabe, a madeira é um elemento da construção civil que tem a conotação de faça você mesmo. Então, muita gente não contrata uma mão de obra especializada de cálculo estrutural em madeiras para fazer seus projetos. Geralmente, as pessoas contratam carpinteiros que já têm alguma experiência, confiam nessa experiência dele e então compram a madeira pelo que ele pede. Ele faz uma lista de material e tal, contando com o conhecimento dele sobre madeira. E aí, então, a gente compra essa madeira numa madeireira e vamos fazer a nossa estrutura. O que pode acontecer, o que pode dar de errado quando isso é feito dessa forma? Bom, tem muitos carpinteiros que têm realmente uma grande experiência em madeiras, uma larga experiência. Essas pessoas, geralmente, esses profissionais, né, geralmente têm um conhecimento técnico, mesmo que pequeno, e a olho nu, até mesmo em cálculos, eles conseguem definir algumas coisas como flecha, flambagem, que é o que a gente vai tratar hoje, e entre outros tópicos que são problemas que podem dar madeira. Hoje, vamos escolher o tópico de flambagem, flambagem em vigas, porque também existem flambagens em pilares, né, em pilares vão ficar para outro vídeo. Então, flambagem, o que é flambagem? Vamos discutir um pouco sobre isso hoje. Flambagem, vamos imaginar que nós temos duas paredes, ou duas outras vigas, e sobre ela tem uma viga, uma viga central, que depois vai receber algum tipo de carga em cima dela, que pode ser um assoalho, um mezanino, ou pode ser mesmo uma viga que vai receber caibras de um telhado, né, então aqui em cima dela a gente vai ter uma carga, que a gente não vai discutir isso agora. Ela tem um vão que eu coloquei aqui 4 metros, mas isso pode ser maior ou menor, não tem problema. Depois a gente vai discutir esse em outro vídeo, que daí o problema que daria aqui, que é a flecha, a gente consegue dimensionar também a viga pela flecha que ela vai dar. Então, voltando à flambagem, quando a gente coloca uma carga em cima dessa viga, ela tem uma relação de altura, nesse caso 15 centímetros, pela espessura, né. Aqui, para exemplificar bem o que é flambagem, a gente colocou 3 centímetros. Então, vigas de 15 por 3, dispostas nesse sentido, né, uma lateral à outra. Bom, exemplificando o que é flambagem, vamos supor que aquela nossa viga é essa régua, né, aqui ela tem 15 centímetros, tem uma espessura fininha, 3 centímetros. Quando a gente coloca uma carga em cima dessa viga, por ela ser muito esbelta, muito fininha, comparado à sua altura, ela tende a ter uma barriga lateral, ela tende a torcer dessa forma, né, ela tem as partes delas que estão, as pontas, as extremidades estão fixas. Quando a gente coloca a carga, ela tende a fazer uma barriga, para um lado e para o outro. Isso é flambagem. Eu fiz um desenho para exemplificar a segunda forma de resolver o flambamento lateral, que seria com travamentos laterais, né. Lembrando, a gente tem as extremidades fixas, por isso eu não coloquei o travamento muito na ponta das peças, né. Mas com esse travamento lateral, que estaria no meio da nossa viga aqui, né, ele evita com que ela flambe, com que ela embarrigue para um lado e para o outro. Então, galera, a gente aprendeu hoje o que é flambagem lateral, como isso ocorre lá na obra, como que a gente faz para solucionar esse problema. E eu gostaria que você se inscrevesse no canal, se você gostou do vídeo, desse o seu like, sugestões para próximos vídeos, e no próximo vídeo, a gente vai resolver um problema de a escolha da viga certa para vencer um vão livre. Obrigado.